A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar O Planeta em Transformação. Apresentação Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran. Bem, continuando aqui no nos nossos quadros, né? De curiosidade científicas, né? Que a gente deu uma mudada. Você sabia, querido ouvinte, que a maçã é mais eficiente que o café para se manter acordado? A vida é uma metamorfose sem fim. Para evoluir, é preciso ação. E aí, qual o seu papel nesse Planeta em Transformação? Saudações, filhos de Gaia! Está entrando no ar mais um programa O Planeta em Transformação. E hoje teremos como entrevistada a doutoranda Chirlene Alves Barbosa. Falamos de maçã, né? Vamos falar da maçã daqui a pouquinho. E vamos continuar nessa linha. Você se importa com o que você come? Você toma cuidado com de onde vem o seu alimento? O que você ingere? Pois é, ela vai falar sobre desenvolvimento rural, agroecologia e juventude. Fique atento. Presentes no estúdio hoje, eu, Jorge Pelegrino Júnior, Miriam Duran. Oi! Marcílio Latini. Hello! Na técnica, o nosso grande Pablo de volta das suas merecidas férias. E no apoio, Tamiris Marciano. Lembre-se, o nosso programa vai ao ar toda quarta-feira, das 15 às 15h55, aqui pela rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Mas você também pode ouvi-lo naquele horáriozinho da madrugada, legal, às segundas-feiras. Segunda-feira é um dia chato, né? Então, duas da madrugada, você pode ouvir o nosso programa ou em qualquer parte do universo, a hora que você quiser, através do www.riodejaneiro.am.br. Então, o negócio é substituir o café pela maçã. Maçã. E isso eu já sabia, eu estava falando aqui com... Sabia? A minha mãe, ela sempre falava isso. Inclusive, um chazinho de maçã também era bastante eficiente. Mas o chá de maçã é o contrário, hein? Não, minha mãe fazia, eu dormia. Aliás, então eu dormia sempre. Ele tem efeito calmante. E aqui a maçã, nós estamos falando que ela substitui o café para te dar energia. O chá da maçã é feito normalmente com a casca da maçã para te acalmar. Mas aqui a notícia é outra. Ah, então tudo bem. Vai lá, Marcília. Niquil tem que ficar acordada. É que você tomou muito chá de casca de maçã antes de entrar em casa. A maçã, não o chá da casca, ele combate a sonolência e dura muito mais tempo que o café. Elas são, assim, muito pobres em gorduras, o que é bom, e equilibradas em frutose. Tem uma grande riqueza em vitaminas, sais minerais, substâncias antioxidantes e fitonutrientes. A frutose tem esse papel aí, não tem? A questão de manter acordado, manter ligado. São os açúcares. Isso, então pronto, eu já me perdoei pelo fato anterior. E ela não tem cafeína, mas tem energia dos hidratos de carbono que são o suficiente para o início muito rápido. Então, cerca da metade da maçã é composta de açúcares naturais. Um dos açúcares acorda logo e a outra metade demora mais tempo a digerir, então fornece energia estável para um período maior do que um copo de café com açúcar. É, porque a maçã tem alguns açúcares que são rapidamente metabolizados, que são pequenos. E alguns de cadeia um pouco maior, que vão levar um pouquinho mais de tempo para serem metabolizados. Então, ela vai proporcionar ao nosso organismo um período maior de fornecimento energético. Agora, é uma frutinha interessante, né? Porque da mesma forma que ela te deixa acordado, se você tomar aquele chazinho de casca de maçã da noite, ele é calmante. Se você comer uma maçã antes da alimentação também, ela te freia o impulso de fome e você vai comer menos depois. Ao contrário da laranja, se você chupar a laranja antes, vai aumentar ainda mais o teu apetite. Então, quem quer controlar o peso, não chupa a laranja antes de comer, que vai aumentar a fome, mas come uma maçãzinha, que ela dá segurada no nosso apetite. E a nossa entrevistada, se quiser falar alguma coisa a respeito, já que estamos na área dela, esteja à vontade aí. É só uma questão sobre a maçã ou a laranja, é que seja uma produção orgânica, né? Então, a maçã é um clássico exemplo de alimento que tem um alto uso de agrotóxico na sua produção. Então, pensando nesse consumo, que é o que a gente vai conversar hoje, pensando numa produção orgânica, numa produção saudável dos alimentos. Quem sabe hoje a gente aprende como eliminar o máximo possível dessas substâncias que não são saudáveis. É, até porque no Brasil, né, professor? Nessa época agora em que nós temos a liberação de dois agrotóxicos por dia, inclusive alguns proibidos em todo o resto do mundo, é muito importante que o nosso ouvinte saiba... Fiquem ligados, né? ...de como não morrer pela boca. Alguns já morreram pelo voto, então não vão morrer pela boca. Mas a minha mãe me dava até pra eu ficar acordada, tá? O chá era porque eu gosto de chá, tá? Tá, aí você chateia muita gente. Isso. Isso. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor O Planeta em Transformação Entrevista Bem, o nosso tema hoje, como o Jorge já falou, desenvolvimento rural, agroecologia e juventude. A nossa entrevistada hoje é a doutoranda Shirlene Alves Barbosa, né? Ela é doutoranda em Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado em Ciência pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, bacharelado em Economia Doméstica pela Universidade Federal Rural. Isso, rural. E tem a licenciatura em Economia Doméstica também, né? Pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esse modelo produtivista na agricultura é conhecido como Revolução Verde. O que é a Revolução Verde, já que a gente está entrando nessa questão de como produzir e as tecnologias que podem ser vistas e colocadas para a gente? Então, a Revolução Verde, a denominação que dá a época de introdução no país da modernização agrícola. Então, o que representou essa modernização agrícola? Então, a população rural era considerada uma população atraso em conhecimento e em tecnologia, e aí usou-se esse pacote tecnológico chamado Revolução Verde para modernizar o campo. Então, e o agricultor que não aceitava esse pacote tecnológico era considerado resistente à mudança, era considerado um atrasado, classicamente um meio rural considerado com esse atraso, né? Então, e ela consolidou no país uma agricultura de base química. Então, além dos insumos de maquinária, também veio os insumos químicos. Então, o país começou a importar muitos insumos de países desenvolvidos para subsidiar esse pacote tecnológico, isso década de 60, por aí, né? Outra coisa que a Revolução Verde proporcionou, então, foi a substituição da mão de obra por maquinários agrícolas, irrigação e fertilizantes químicos, né? Outra questão importante de destacar é que esse pacote da Revolução Verde era muito difundido pelos técnicos de assistência técnica e extensão rural. Eles foram os grandes profissionais responsáveis para a difusão desse pacote tecnológico no país. Esse pacote, a Revolução Verde, foram, na realidade, um pacote de importação de técnicas utilizadas nesses outros países. Exatamente. Nem sempre com a nossa natureza igual, né? Exatamente. E aí, com os problemas que foram advindos dele. E, principalmente, com a importação de insumo químico, né? Isso, né? Pensando na grande escala aí de insumos depois da Guerra Fria, então, o Brasil começou a comprar muito isso. Então, tinha financiamentos internacionais para o Brasil adquirir todos esses insumos, né? Então, fertilizantes, adubos, né? Todos esses produtos agrícolas utilizados na produção de alimento, porque um grande discurso da Revolução Verde é precisamos acabar com a fome. E aí, embora, né? Isso que a gente vai ver mais à frente, embora a Revolução Verde tenha, sim, aumentado o número da produção de alimentos, mas ela causou também muitos danos. Danos ambientais, principalmente, né? Danos ambientais, danos sociais, econômicos. Então, a Revolução Verde se caracteriza, de forma geral, pela introdução da agricultura de base química no Brasil. E esse modelo se mantém até os dias de hoje, basicamente, né? É, o agronegócio é basicamente dentro desse pacote tecnológico. E o maquinário... Monocultura, grandes maquinários, né? Pouca exploração de mão de obra, né? Pouco tempo... Hoje em dia, existem maquinários que você não precisa, você só precisa de um operador de máquina. Exato. Tudo robotizado, funcionando até por satélite, tudo. E o alto peso dessas máquinas, embora elas aumentem, de repente, a velocidade de plantio e colheita, eles também danificam demais o solo, né? A pressão, né? A compactação. Compactação do solo. Sem falar que, no início, muitos dos equipamentos que eram comprados aqui pelo Brasil, eram que já estavam completamente obsoletos nos países de origem, né? Exato. E você vai falar agora, ou prefere falar depois, sobre a questão também da dependência que foi criada ao homem do campo, das sementes por compra de material transgênico, e que ele não pode mais fazer o que a gente sempre aprendeu, ou quem tem algum cantinho numa casa de campo, que foi que planta, colhe, pega as suas melhores sementes do milho, planta lá, pelo menos tem a sua safra seguinte, as sementes garantidas. E agora nós temos uma dependência total, né? A gente, com a Revolução Verde, o agricultor ficou dependente desses insumos químicos, mas ainda mantinha, conseguia plantar aquela semente, daquele milho, por exemplo, que a gente colheu. Então, hoje, a revolução que a gente tem é em cima dos transgênicos, né? Que o transgênico deixa o quê? Deixa a semente infértil. Então, pensando em relação de poder, a empresa que detém essa semente, ela comanda o sistema alimentar, né? Então, o agricultor e nós, né, consumidores, ficamos altamente dependentes dessa semente que você planta uma vez, vai ter que comprar de novo para plantar, vai ter que comprar... Sempre. E o que sobrou... E essa semente transgênica não garante que ela, que vai proporcionar um alimento, que esse milho é transgênico, porque ele é resistente a uma determinada praga, mas ele é frágil a uma série de outras situações. Então, aí ele requer mais insumos e mais insumos, e aí causa a dependência da semente, a dependência daquele adubo, a dependência daquele fertilizante, e aí a dominação dentro do sistema agroalimentar fica nas mãos de... Fora que a gente não sabe as consequências a longo prazo do consumo de produtos transgênicos, né? Já tem estudos que comprovam que alimentos transgênicos têm algumas doenças desenvolvidas. Por exemplo, tem uma experiência que foi feita em ratos, que em seis meses de observação, os ratos consumindo alimento não transgênico e consumindo alimento transgênico. Em seis meses, o organismo do gato desenvolveu inúmeros tipos de câncer, que ele virou uma pelota, assim. Então, isso é extremamente grave, que é o que a gente está vivenciando hoje. A minha pergunta é como ficou a agricultura familiar? Eles ficaram onde com tudo isso? Sobrou algum espaço para eles? Então, aí vem o que causou a Revolução Verde na agricultura. Então, embora tenha esse aumento de alimentação, mas o que ela provocou nos problemas sociais, ambientais e econômicos, né? Então, como a gente já falou, tornou os agricultores dependentes desse pacote tecnológico, né? A importação dos agroquímicos, como a gente falou, máquinas, equipamentos de irrigação, sementes, etc. A expansão da monocultura. Então, a gente tinha uma tradição da agricultura familiar, do pequeno produtor. Tinha sua horta, tinha o feijão, tinha a sua fruta, tinha o milho. Então, a monocultura foi as grandes terras, os grandes fazendeiros plantando só algodão, 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 milho, milho, soja. Isso é bem evidente no agronegócio no Brasil. E, principalmente, o que eu destaco nesse problema causado pela Revolução Verde é o êxodo rural. Então, se diminuiu a mão de obra. E aí, para onde foram esses agricultores? Foram para as grandes cidades. Exatamente. Então, foi um período que a gente teve um enorme processo de urbanização, principalmente na região sudeste. Então, isso é muito comum a gente ver. Que o nordeste, interior de Minas Gerais, vieram muito... O interior do país, de forma geral, vieram muito para os grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. Chamado êxodo rural. O êxodo rural. E aí, o problema de favelização, e aí, a falta de planejamento urbano para ter... E uma qualidade de vida bastante inferior. Perda das suas raízes, né? Então, um agricultor... Rompimento com os laços familiares. Lá no meio rural, ele tem uma banana, ele tem uma laranja, ele tem uma galinha. E um agricultor rural, no asfalto, assim, no assalto, pensando numa cidade. O que ele vai fazer? Ele vai perder a sua cultura, as suas raízes de produtor, né? Então, o trabalho oferecido para essa pessoa não é um trabalho valorizado, né? Infelizmente... Era mais fácil morrer de fome no asfalto do que lá no estado. É, no meio rural. Exatamente. Doutora, pela sua experiência, você acha que o mundo vai chegar um dia, uma conscientização que vai ter que fazer o caminho de volta? Buscar novamente se é que sobraram aquelas sementes ainda originais e fazer um caminho de volta? Tem um trabalho muito interessante que eu até assisti a apresentação desse trabalho lá perto da universidade, na Embrapa Agrobiologia, que são os guardiões das sementes. Então, aqui no Rio de Janeiro... E olha que o Rio de Janeiro, é importante falar isso, que o Rio de Janeiro é conhecido pelas praias, pelo carnaval, pelo turismo, mas existe um Rio de Janeiro rural. Um Rio de Janeiro rural importante para a cidade, né? Um Rio de Janeiro rural que fornece alimento para a cidade. E aqui no Rio de Janeiro, pensando que é o segundo maior estado do país, em termos de produção cultural, enfim, industrialização, que são os guardiões das sementes. Então, são proprietários rurais, são agricultores e agricultoras que mantêm a semente do alface há 20 anos. Conseguem produzir com aquela... Tem a laranja há muitos anos. Então, eles fizeram, elencaram quais são esses produtores rurais, quais são as sementes que esses produtores rurais mantêm, ali de forma muito simples no trato, no cuidado com ela, mas conseguem manter. Então, essas pessoas são consideradas os guardiões da semente. Essas pessoas mantêm essa diversidade na agricultura, né? Como elas são importantes para essa manutenção. A gente chega no mercado hoje em dia, e a diversidade é importante a gente falar, que a gente chega no mercado hoje em dia, a gente chega lá no stand de hortifruti, tem alface, couve, laranja, maçã. Você não tem uma variedade muito grande de legumes, verduras e frutas, né? E aí, então, a gente fica meio... É um pouco que a gente fosse induzido a consumir somente esses alimentos. Então, ter essa diversidade de semente, ter esses guardiões da semente, isso garante uma diversidade na produção agrícola, isso garante alimentos saudáveis, alimentos nutritivos, e a gente não perde a cultura de... Que hoje muita gente chama das punks, né? Plantas alimentares não convencionais. Que é uma planta... Plantas alimentares não convencionais. Que algumas dessas plantas, elas são alimentares não convencionais aqui no Rio de Janeiro, mas fazem parte da base alimentar, da dieta alimentar no interior de Minas Gerais, por exemplo. A taioba... Eu sou mineira, né? A taioba é muito comum no nosso alimento. Tem uma taioba fininha, que é do mato, que ela é muito comum no nosso cardápio Minas Gerais. Hora Pronobis. Hora Pronobis. Então, algumas plantas são consideradas não convencionais aqui, mas fazem parte da nossa dieta em outros estados. Então, como é importante manter essa diversidade alimentar, pensando na qualidade da alimentação... O caruru, acho que ninguém mais come isso. A gente comeu caruru. Pois é. Caruru tem gosto de couve, né? Caruru igual com... Peixinho, né? Que é o peixe para os veganos, né? Conhece? Não, isso não tem gosto. É uma folha comprida que até a aparência dela lembra o peixinho. E conforme a forma como você prepare, o sabor até lembra um pouco o sabor do peixe, né? Ah, é? Então, isso é importantíssimo, manter essa diversidade na produção. A Miriam nunca comeu taioba. Não. A Miriam está fazendo umas caras assim... Não comi nada disso. A Miriam, ela diz que ela preserva o verde, não comeu nenhum deles. Eu sou ecológico, preservo o verde. Já tem muita gente comendo. A gente comia taioba, muita canjiquinha, tudo isso. Canjiquinha, em Minas Gerais é a famosa canjiquinha. Mas, Chirlene, com base no que você falou antes, na tecnologia a gente vê a questão da obsolência programada. Os aparelhos já saem de fábrica com um tempo de uso programado para ele dar defeito e você ser obrigado a comprar um novo. Em termos dessa produção rural, essa dependência nossa das sementes transgênicas, que já é feito um pacote para você comprar a semente e ser obrigado a comprar todos os outros insumos que o mesmo fabricante da semente fornece, nós poderíamos dizer que se esse fabricante, que nós não temos nenhum fabricante, nenhum produtor de semente para dar conta do Brasil inteiro, nacional, né? Nós todos dependemos da antiga Monsanto, que agora foi comprada pela Bayer, né? Pela Bayer, é. Se ele simplesmente, de uma hora para outra, ele disser não vendo nada, a fome está caracterizada aqui, né? Não está, porque a gente tem o que... O que traz a comida para a mesa do consumidor vem da agricultura familiar. E a gente... São pequenos produtores. São pequenos produtores rurales. Mas se essas sementes já estiverem modificadas e já estando nas mãos desses grandes produtores... Mas a gente tem inúmeras outras sementes que não estão lá na mesa. Mas isso não ocorre porque eles produzem... Eles produzem esses pequenos produtores e não compram essas sementes. Eles não compram. Então, esses guardiões de semente, por exemplo, eles não compram essas sementes. Essas sementes são chamadas sementes crioulas. Então, daí a importância das feiras, de troca de sementes, os encontros para trocar as sementes, porque aí você mantém, né? Uma maneira da manutenção dessas sementes crioulas são as trocas, né? E aí você passa isso para um produtor, para o outro. Daí a importância da agroecologia, né? Então, quando a gente fala que a gente não é dependente dessa semente transgênica, a gente quer combater essa semente transgênica, né? A gente gostaria, o ideal é que a nossa agricultura familiar fosse toda voltada para a agricultura orgânica, né? Então, a gente tem a agricultura familiar dentro das bases da agroecologia, mas a gente também tem a agricultura familiar convencional, do que essa produção convencional. Eu compreendo que a gente não vai morrer de fome porque tem esses produtores, mas num primeiro momento haveria uma escassez de alimento grande, né? Então, o discurso usado para transgênico, que é o mesmo discurso usado na época da Revolução Verde, é acabar com a fome. Mas a gente também tem estudos muito sérios e já publicados, que o problema da fome não é produção de alimento. É a má distribuição. É a má distribuição. É a má distribuição. Produção de alimentos a gente tem imensa. Você está dizendo, então, sem o estrangeiro, que a gente poderia ter o mesmo volume de alimento produzido num país como o nosso. Poderíamos ter, poderíamos ter. Então, não é necessário e poderia ser até muito mais barato, né? É, de repente, em volume, né? Se a gente está falando em distribuição, não é a produção, a produção a gente tem suficiente. O foco, as políticas de alimentação, políticas públicas de produção de alimento e de distribuição, deveria focar na distribuição. Pensando nos mercados locais, nas feiras livres, isso você diminui o custo do alimento, isso você tem uma relação direta com o produtor, né? Então, isso diminui também o preço do alimento. Então, nessa distribuição, pensando, a gente tem programas, né, de distribuição de alimentos com foco na agricultura familiar, que é dentro da alimentação escolar, né? Que é o PNAE, Programa de Aquisição de Alimento para Alimentação Escolar. Então, o PNAE garante que até 30% da produção agrícola seja destinado para a alimentação escolar. Cabe ao município organizar essa produção. Então, pensar em políticas distributivas, a gente não precisa dessa grande, essa escala de produção, que aí são produções para exportação, né? O que alimenta o povo brasileiro não são essas grandes produções. O que alimenta o povo brasileiro que coloca a comida na mesa é a pequena produção. É, nós devemos sempre priorizar o produtor local, né? De preferência, o pequeno produtor. Há algum tempo atrás, os mercados eram obrigados a colocar qualquer produto de origem agrícola, ou pescado, ou carne, que fosse venda, a identificação lá do produtor. De modo que, quando você tem, de repente, duas variedades ou mais, você pode escolher, ah, não, quero desse produtor aqui que é do Rio de Janeiro. Eu prefiro esse aqui que eu conheço que eu for. Isso aí, de repente, acabou sem nenhuma explicação nem nada. É isso. É importante, né? Então, nas feiras, né? O circuito de feiras orgânicas no Rio de Janeiro é um grupo de distribuição de alimentos e outros espaços que têm essa venda direta, é bastante importante identificar o produtor porque você cria laço de confiança. Você estabelece uma relação produtor-consumidor e isso é muito importante para a valorização da agricultura e do produtor, né? Nós não voltamos ao isso no segundo bloco porque o nosso primeiro bloco... Já foi. Fique atento, ouvinte, porque essa entrevista de hoje é de interesse de todos nós, hein? Voltamos já já. Estamos apresentando O Planeta em Transformação Apresentação Marcílio Latini Jorge Pelegrino e Miriam Duran Voltamos a apresentar O Planeta em Transformação Apresentação Marcílio Latini Jorge Pelegrino e Miriam Duran Olá, amigo ouvinte estamos retornando para a segunda parte do nosso programa de hoje com o tema Desenvolvimento Rural Agroecologia e Juventudes está certo? É isso mesmo? Juventudes? Sim Esperamos que você esteja gostando presente em nosso estudo a doutoranda Chirlenes Alves Barbosa e lembrando a você, ouvinte que pode também participar do nosso programa dos nossos programas sugerindo temas pelo nosso e-mail que é O Planeta em Transformação escrito direto sem cedilha e sem útil arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou se você preferir pode usar também o telefone o DDD é do Rio de Janeiro vinte e um e o telefone é o três três oito e meia mil e quatrocentos deixe o seu recado com as nossas telefonistas para você que está ouvindo o nosso programa hoje pela primeira vez lembrando que ele é transmitido às quartas-feiras pela Rádio AM em mil e quatrocentos das três às três e cinquenta e cinco da tarde como diz o meu amigo Jorge para você que gosta de dormir mais tarde às segunda-feiras temos uma reprise das duas às duas e cinquenta e cinco da manhã e também é transmitido pela internet em rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembrando se você tem aquele amigo que estuda faz parte de uma universidade que tem alguma pesquisa relacionada ao planeta ou a a conservação de energia reciclagem etc educação também educação principalmente entre em contato mande o contato dele que nós entraremos em contato com ele e pode ser um tema do nosso programa participe é isso aí aí lembrando também que você pode contribuir através do clube da fraternidade para a manutenção do programa o planeta em transformação e manter a nossa rádio Rio de Janeiro no ar contamos com a sua ajuda ligue para a rádio e pergunte como você pode contribuir com o o telefone 3386-1400 e contribuir para o planeta em transformação através da campanha da clube da fraternidade muito bom Entrevista Bom, Chirlene a partir de que momento esse modelo produtivista de desenvolvimento rural entrou em questionamento é existiu um movimento mundial né de governos no mundo inteiro na década de 70 questionando a degradação do meio ambiente então em 72 teve a primeira conferência das organizações das nações unidas sobre o meio ambiente e o homem dali resultou o programa das nações unidas para o meio ambiente e da comissão mundial para o meio ambiente então nesse evento olha essa declaração eu acho muito bacana já na década de 70 1972 foi declarado direito dos seres humanos a um ambiente saudável e o dever de protegê-lo e melhorá-lo para as gerações futuras esse foi a base de construção do conceito lá na frente sobre desenvolvimento sustentável então a questão ambiental aí virou uma grande problemática depois a gente também teve então teve a construção do conceito de desenvolvimento sustentável depois disso a gente teve no Rio de Janeiro a Eco 92 que também foi um evento muito importante sobre a questão ambiental então já para pensar em estratégias e medidas para reverter a degradação do meio ambiente e promover um desenvolvimento sustentável a Eco 92 com todos os questionamentos que tem sobre ela ela pôde sinalizar uma alternativa aos modelos tradicionais de desenvolvimento no Brasil o movimento agroecológico surge nessa nessa discussão toda acompanhando essas discussões mundiais surge o movimento de agroecologia que inicialmente era o movimento de agricultura alternativa então surge também a rede PTA que é uma rede nacional que é de projetos em tecnologias alternativas a luta pela terra então início da década de 90 é importante destacar que foi o surgimento do movimento sem terra então a luta pela terra também contribuiu então era uma efervescência de acontecimentos que questionando esse modelo de produção esse modelo de desenvolvimento rural daí vários além desses vários outros movimentos foram surgindo e dialogando e propondo sempre então tinha os encontros brasileiros de agricultura alternativa depois veio os encontros regionais de agricultura alternativa então isso era uma efervescência movimentos que foram acontecendo questionando esse modelo de desenvolvimento rural em relação a essa questão do desenvolvimento rural o que leva em consideração para um padrão mais sustentável então que é a nossa eterna busca pensar num desenvolvimento com compromisso real com as comunidades locais pensando no desenvolvimento a partir de uma realidade local então são algumas premissas que a gente considera primordial para pensar no desenvolvimento uma produção agrícola ecologicamente correta socialmente justa tecnicamente aceita economicamente viável então são conceitos são ideias que precisam estar amarradas para a gente conseguir andar para a gente conseguir pensar num desenvolvimento rural mais saudável pensar numa relação homem-natureza essa relação não pode ser mais uma relação predatória exploratória e utilitarista mais integrar esse homem pensar que nós seres humanos fazemos parte dessa natureza pensar o planeta terra como Gaia essa mãe que é viva que está pulsando que está sofrendo então todas essas relações são primordiais tem um escritor indiano que é a Márcia 100 ele tem um livro chamado desenvolvimento como liberdade pensar em todas essas liberdades então que esse homem também tenha a liberdade de ter direito a um ambiente saudável a uma alimentação saudável então são questões importantes para a gente pensar num desenvolvimento sustentável vários trabalhos da ONU já colocaram bem claro que a agricultura familiar é a fonte mais eficaz barata de produzir alimento para o mundo inteiro então com base nisso na sua opinião o que que faz com que o Brasil ainda siga esse modelo completamente pernicioso de produção de alimento que só serve para enriquecer os grandes latifundiários qual é a compreensão sobre a agroecologia no Brasil para ela não ser tratada como deveria e a gente ainda ter esse modelo quase que retrógrado é a gente embora a gente tenha hoje em 2012 a gente teve a política nacional de agroecologia e produção orgânica mas a gente também não pensou na diminuição e exclusão do uso de agrotóxicos tanto que o Brasil hoje está bombando aí liberando como é que é professor são quantos por dia dois novos agrotóxicos liberados por dia é e aí vem a agroecologia nesse movimento vem a agroecologia que é uma ciência pensando no agroecossistema de forma integral não só não separando natureza homem pensando nesse agroecossistema e nos sistemas alimentares de forma integral que junta princípios e práticas que melhoram a sustentabilidade desses sistemas alimentares do cultivo então é base da agroecologia ter uma produção orgânica além disso tudo tem que pensar na integridade social também outra questão importante ela é um movimento sociopolítico então alimentar hoje é um ato político então é um movimento sociopolítico que procura novas formas de pensar a agricultura novas formas de relação de produção de distribuição e de consumo do alimento então ela enfatiza questões sociais econômicas justiça igualdade geração de emprego solidariedade então a agroecologia a gente não consegue pensar somente na produção mas tudo que envolve é uma proposta de sociedade pensar na agroecologia como uma relação fraterna pensar na agroecologia como a valorização do trabalhador do campo da mulher da juventude da questão de gênero a juventude também participar desse processo de escolha do produto que vai ser produzido das tomadas de decisões das políticas públicas então pensar numa visão holística do mundo basicamente resgatar o conhecimento tradicional ter o território ter o local como base da construção das políticas públicas pensar nas demandas que aquela população traga seus anseios e suas demandas e a partir daí construir políticas públicas pautadas nessas realidades então acho que a agroecologia é um movimento mas a gente precisa efetivar esse movimento em cima de políticas públicas quais são os princípios que norteiam a agroecologia então tem a questão ambiental com a melhoria do solo mantém a biodiversidade a eliminação o não uso de agrotóxico então eliminação total 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 dos agrotóxicos a gente tem sistemas a gente tem tecnologias de produção de alimentos que consegue produzir alimentos saudáveis sem precisar desses insumos químicos então lá na universidade rural tem a experiência da fazendinha agroecológica que é uma parceria da universidade rural da Embrapa agrobiologia e da PESA Agro Rio que é um exemplo disso então são pesquisas são estudos que são feitos lá que comprovam essa possibilidade de produção de alimentos sem uso de agroquímico então isso é importantíssimo destacar criar sistemas saudáveis sem poluição de produção de alimentos seguros diversificados que proporcionam um ambiente de trabalho seguro e com alimentação saudável quer dizer dentro desse ambiente assim bastante assustador do que nós estamos falando desses agrotóxicos quais os desafios quais os principais desafios para a agroecologia eu acho que antes disso eu gostaria só de destacar as vertentes então pensar na agroecologia como a valorização da cultura como a valorização da identidade das tradições pensar também na questão econômica de geração de renda do comércio justo eu acho que é importante destacar esse que é um movimento político então pensar na história das sementes é o controle das sementes se é uma decisão política alimentar é uma decisão era comum a gente em fazenda pequena de pequena produção as crianças abria debugava lá os milhos e a gente escolhia tinha orientação as espigas que forem assim 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 era tudo separado e depois era embalado e guardado era comum e ano que vem se plantava aquelas ali e fazia anos e anos e hoje a maior parte dos produtos que você consome sequer tem sementes vai comprar limão que for preto não encontra então assim é diminuir abrir pacotes e fazer a opção de descascar mais o nosso limão mesmo é aquele limão chamado galego que ele é meio vermelhão ele é saboroso mas ele só tem no interior ele sumiu aí surgiu esse limão verdinho aí que chega no mercado só tem ele é que não sei se o nome acho que é não tem opção mesmo limão siciliano mesmo limão taiti mesmo qualquer variedade de limão você tem a variedade cabocla como ela falou só que você não encontra e tem frutas que sumiram totalmente aquele pêssego original acabou tem uns bonitos mas não tem paladar de nada então o resgate dessas culturas dessas culturas tradicionais o Jorge vai querer a semente crioula para fazer a horta dele lá então fazendinha agroecológica contato com essas pessoas então você perguntou todos os desafios então em 2012 a gente teve aprovação da política nacional de agroecologia em 2012 política nacional de agroecologia e produção orgânica entretanto a gente não incluiu nisso a redução do uso de agrotóxico e aí o que a gente está vivendo hoje é a liberação total de agrotóxicos que não são utilizados em nenhum lugar do planeta mas é liberado aqui no Brasil e aí o que a gente tem se a gente digitar hoje no Google resíduos de agrotóxico a gente vai encontrar resíduos de agrotóxico na água tem uma reportagem muito recente esse mês de resíduos de agrotóxico na água em Santa Catarina resíduos de agrotóxico em alimento e o que esses resíduos provocam então assim não basta só ter um alimento e o resíduo não sai se lavar com cloro não sai então isso a gente está se alimentando a gente está se envenenando aos poucos a gente está se envenenando uma decisão da justiça que eu vi isso recentemente decisão da justiça norte-americana de a associação do glifosato que é liberado no Brasil ao câncer então aí a gente tem inúmeras doenças que estão sendo associadas aos agrotóxicos então tipos de câncer que são associados ao agrotóxico tem uma pesquisa que está sendo feita que o autismo a gente está cada dia mais encontrando crianças com autismo então o autismo sendo associado ao agrotóxico e isso vai aumentar então tem que isso é muito recente a história de meio milhão de abelhas foram encontradas mortas 80% dos enxames no Rio Grande do Sul tinha resíduo de agrotóxico então olha que tristeza que é isso e olha a seriedade e a gravidade dessa situação são desafios que a gente está vivendo o tempo todo seria falta de honestidade falta de de princípios porque que isso ganância ganância que as pessoas que liberam isso devem ter suas compensações aí quem libera quem pode liberar quais são as agências reguladoras que podem liberar quem libera também consome de uma certa forma aliás deveria consumir quase tudo mas ele consome tinha que consumir tinha que consumir na verdade pela explicação dela isso está impregnado na verdade essas pessoas elas veem apenas as coisas do ponto de vista imediato quanto eu ganho quanto eu lucro para liberar isso ela não vem a consequência depois a médio e longo prazo vamos pegar um exemplo aqui todo mundo conhece pelo menos da nossa geração as vítimas da talidomida quantas mulheres tiveram crianças com problemas de má formação por conta de ingerir um medicamento chamado talidomida tudo bem quando se conseguiu verificar que a talidomida provocava aquelas más formações o medicamento foi retirado do mercado mas as crianças continuaram aí as famílias continuaram sofrendo só que os agrotóxicos não tem mesmo que a gente retire todos eles do mercado agora os efeitos residuais da natureza ainda vão persistir por muito tempo e a natureza tem todo um equilíbrio que a Shirlene pode explicar bem para a gente que a questão ela é feita para não deixar que as pragas aconteçam quanto maior a tua monocultura mais fácil de você ter tudo aquilo dizimado de uma vez só e você tem os métodos de controle bioecológico de pragas a Joaninha por exemplo é um controle de pragas que já quase também foi extinta e hoje em dia virou a modinha do controle biológico de pragas a Joaninha já quase foi extinta em função dos agrotóxicos mas agora reconheceram que ela contribui para o controle biológico de pragas então agora ela está em alta novamente e outros tipos de controle biológico engraçado que a Joaninha é um inseto tão bonitinho além dessas hoje é modinha qualquer loja de crianças encontra um monte de coisa com Joaninha mas vamos preservar Joaninha também na natureza além dessas questões técnicas então a agroecologia também defende questões sociais hoje a gente está com um nível de violência no campo que é muito grande então lideranças do meio rural estão sendo assassinadas olha o que está acontecendo com a população indígena então isso tudo faz parte da nossa proposta de sociedade tendo como base a agroecologia a gente não pode fechar os olhos para essa violência no campo que está acontecendo hoje enquanto a gente tiver por exemplo dirigentes da área de meio ambiente que sequer sabem quem foi Chico Mendes fica difícil isso foi triste e legal fazer do limão uma limonada não o Ziraldo fez uma cartilha com historinha infantil explicando quem foi Chico Mendes que bom também e nas universidades como a agroecologia ela é motivada trabalhada então a gente tem hoje a universidade rural infelizmente essa formação produtivista pensando nesse desenvolvimento rural produtivista tecnicista ela é presente mas a gente é um movimento de resistência então tem muitas iniciativas mais individuais de professores então por exemplo o currículo de agronomia da Universidade Rural tem uma disciplina de agroecologia então além disso tem iniciativas individuais dos professores que acreditam nessa proposta de encarar a agroecologia como uma base da formação profissional além disso a Universidade Rural tem a fazendinha agroecológica que eu falei anteriormente que é uma parceria entre a Embrapa agrobiologia apesar da Universidade que é um espaço muito que tem 25 anos então espaço consolidado de experiência de produção de alimentos saudáveis a Universidade Rural tem uma experiência com um grupo de estudantes que é muito rica na Universidade é o segundo grupo de grupo de agricultura ecológica é o segundo grupo mais antigo do país que é um grupo de estudantes que estudam pesquisam difundem e acreditam na formação profissional dentro da proposta da agroecologia que é o GAI ano passado ele fez 35 anos de existência foi bom que a gente conseguiu fazer um evento reunindo tantas gerações tantas gerações de estudantes estão passando e esse grupo ele por muitas vezes ele é um incentivador e um estimulador de buscar uma outra formação profissional e hoje em dia a gente encontra membros do grupo espalhados por diversos lugares do país e em posição de decisórias e com essa bandeira da agroecologia mais recentemente o nosso reitor ele criou uma assessoria especial de uso social da terra e aí convidou a professora Lia Teixeira que é a assessora dele e aí para essa assessoria ela propôs o plano de desenvolvimento agroecológico para a universidade então esse plano essa assessoria fica cedida num espaço que a gente chama Casa da Agricultura Sustentabilidade Território e Educação Popular então é um espaço na universidade que agrega vários projetos tendo como pano de fundo a agroecologia então hoje lá na Caixa então é importante falar desse plano que esse plano de desenvolvimento agroecológico para a universidade rural tem quatro metas a serem atingidas é um plano ele vai ser ele acabou de ser elaborado a gente vai entregar ele para a reitoria agora que é o plano que é uma meta da escola livre onde a universidade oferece cursos de capacitação e de formação para agricultores uma cooperativa porque aí esses cursos como seriam bastante práticos então teriam uma produção de alimentos então essa produção de alimentos a proposta é que ela seja comercializada para quem participar do curso de formação então essa área de agrofloresta seria para essa compensação ambiental que a universidade tem que cumprir isso é legislação então seria de que forma seria essa compensação ambiental por meio da agrofloresta que está recuperando o mato mas também está tendo produção de alimentos e uma trilha ecológica unindo tem um circuito dessa trilha ecológica então são que iriam unir o jardim botânico da universidade o museu dos solos a área de produção orgânica essa casa onde agrega esses projetos voltados para a agroecologia então são iniciativas que estão sendo pensadas para melhorar e para ter uma formação profissional voltada para as questões da agroecologia então imagina a quantidade de estágios imagina a quantidade de estudantes envolvidos nesses projetos então aí pegando essa casa da agricultura que a gente chama de caixa então quais os projetos hoje que temos lá na caixa tem um projeto de PAA que é o projeto de compra institucional aquisição de alimentos temos o programa de desenvolvimento territorial temos um projeto que é um desdobramento de um outro projeto que é um projeto junto com a prefeitura de Maricá a escola da terra e um projeto de terapias integrativas pois é mas olha vamos deixar aqui vamos deixar aqui o convite para você voltar numa outra oportunidade para que a gente possa falar um pouco mais desse projeto de formação agroecológica porque hoje quase não deu para se falar sobre ele quando o programa é bom é assim passa muito rápido a gente não percebe mas o assunto foi de suma importância para todos nós bastante afinal de contas não dá para a gente parar de comer e é importante demais saber o que a gente come e comer com consciência então querido ouvinte procure da preferência aos produtos orgânicos ao produtor local tome cuidado e combata entre nas redes sociais e combata essa liberação indiscriminada de agrotóxicos afinal de contas nós queremos que esse planeta esteja em transformação para o bem até quarta-feira que vem a rádio rio de janeiro apresentou o programa o planeta em transformação